A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Cutsidis! Cutsidis! E para que a gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Opa! Da! A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Tchau, tchau. 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 Tchau.